Oi, Erika, bem? Você tem filho aqui na escola? Tem filho. Essa aqui, essa é minha filhinha. Ela? O meu tem. Você está contente com a nova escola? Você está contente com a nova escola? Com certeza. Vai melhorar a qualidade do seu? Vai melhorar. Você também tem filho aqui? Tem. E aí, que cachorro? Ótimo, maravilhoso. Jornalco Branco? É Erika de um breito escoxorne. Posso usar a sua entrevista na internet? Pode, ué. Pegou um progresso? Cristiane Tamaz. Posso usar a sua entrevista? Pode, pode. Obrigada. Eu quero agradecer. Ih, ela já está brincando lá? Ela já está brincando lá. Olha, bêbado. Oi. Tá gostando da nova escola? Sim. Filha, filha. Não. Não. Vocês moram aí? Deixa eu nem ouvir esse ajeito, tá, gente? Vocês moram aí? Eu moro aqui na fronteira. Na fronteira? Aqui atrás. E essa escola vai aprender alunos de fronteira, Nova Holanda, Nova Esperança? É, eu acho que sim. Tá gostando também, mãe? Ó, graças a Deus, melhor que a outra. É? A outra era bem menor, que tem mais espaço pra eles brincarem, né? Pra circular melhor. Lá a gente fazia uma recriação dentro da sala. E o... a senhora mora onde? Eu moro aqui na Barra mesmo, na principal. O que é o nome do Branco? Maria Cláudia Rabeto. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode. Tá feliz? Com certeza. Com certeza. Gostou da nova escola? Melhor que a outra? Não, não fala contigo se tu gostou da escola, não. Depois tu brinca, meu. Já quer até brincar, já. Depois brinca, meu anjo. Tá de parabéns, ó. O prefeito tá parabenizado. Obrigado.